O Elivaldo Barbosa está me chamando ao vivo, me coloca aqui o Elivaldo na tela, por favor. Está acontecendo agora o credenciamento dos participantes do Pactos pelo Piauí. Um convite feito pelo governo do Estado a prefeitos eleitos e reeleitos. Cerca de 200 confirmaram presença no evento para discutir diversas questões e parcerias que podem ser mantidas entre municípios, governo estadual e governo também federal. E está todo vapor aí, Elivaldo, as pessoas chegando nesse momento. Muito bom dia para você. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o Notícia da Manhã desta quinta-feira movimentada aqui no Centro de Convenções de Teresina e previsões confirmadas. Tiago, o setor de credenciamento do Pactos pelo Piauí está movimentando um intenso interesse de prefeitos, secretários de municípios, assessores, a área técnica da gestão municipal presente neste evento denominado Pactos pelo Piauí, promovido pelo governo do Estado com apoio da União e com presenças hoje estimada em 200 prefeitos e mais assessores técnicos para participar de uma pauta relacionada a parcerias envolvendo Estado, municípios e também com a presença da União. Que, aliás, Tiago, eu estou aqui com o gerente de assuntos federativos do Ministério das Relações Institucionais da Presidência da República, Hilário Marques, que veio de Brasília representando o ministro Alexandre Padilha para participar do evento e trazendo a participação, o que a União disponibiliza para apoiar essas parcerias propostas pelo governo do Estado do Piauí para os municípios. Superintendente, como a União pode contribuir para esse evento que começa daqui a pouco aqui em Teresina com prefeitos e governo do Estado buscando alinhamentos em projetos que possam interessar o desenvolvimento dos municípios? Bom dia. Bom dia. O governo federal, desde que o presidente Lula assumiu, tem sido muito presente na vida administrativa, nas gestões municipais, através de inúmeras parcerias. Desde o reforço do trabalho com educação, saúde, transporte, mobilidade urbana, assistência social, e aqui nós temos o ministro Wellington Dias, que é extraordinário ex-governador como ministro. E agora com os novos prefeitos eleitos e reeleitos, nós vamos apresentar neste encontro, juntamente com a Caixa Econômica, juntamente com a Associação de Prefeitos e com o governo do Estado, os caminhos para as parcerias, para a cooperação, para a colaboração entre União, Estados e Municípios. Na verdade, vamos fazer a apresentação desses caminhos, porque o detalhamento das várias possibilidades, dos programas de convênios, de parcerias do governo federal com os municípios, será apresentado com detalhes no encontro nacional que o presidente Lula está chamando de todos os prefeitos e prefeitos eleitos e reeleitos, mas também com todos os seus secretários, assistência técnica, que vai se dar em Brasília do dia 11 a 13 de fevereiro. Portanto, os detalhamentos, como se pode dar os convênios, as parcerias, a cooperação, será dado lá. E aqui nós vamos apresentar os caminhos, para desde já, como se dá uma transição, a Caixa Econômica vai apresentar como é que está todos os contratos de repasses do governo federal, da União com os municípios, para que, na transição, os prefeitos já possam acompanhar em detalhes tudo o que já está firmado de parceria com o governo federal. Pode ser um ambiente capaz de avançar uma reivindicação que todo encontro de prefeitos, essa reivindicação é abordada, o desejado pacto federativo, ou seja, um equilíbrio entre governos municipais, estaduais e a União. Olha, o pacto federativo é a espinha dorsal do país, ou seja, a Constituição é um pacto federativo. E ele, na verdade, está sempre em aperfeiçoamento. Como o presidente Lula tem a ideia de que o Brasil precisa unir, precisa se reconstruir em suas políticas públicas, ele tem que fortalecer o pacto federativo, como também, em consequência, a democracia. E um dos exemplos desse pacto federativo estar em aperfeiçoamento é a reforma tributária. A reforma tributária é praticamente um novo pacto federativo no que diz respeito à arrecadação dos tributos e à sua divisão entre Estado, União e municípios. Mas tem mais coisa, o presidente criou o Conselho da Federação, que está fazendo toda uma pauta daquilo que é sensível entre municípios, Estado e União e estão discutindo de forma paritária para criar consensos e esses consensos se tornarem normas ou constitucional ou infraconstitucional, leis que possam aperfeiçoar o pacto federativo. Como o Ministério das Relações Institucionais analisa ou acompanha a iniciativa aqui do governo do Estado de procurar, nessa fase de transição administrativa, esse intercâmbio mais efetivo com os municípios? O governo federal, através da SRI, tem uma profunda parceria com o governo do Piauí. O governo do Piauí é um governo de continuidade, é um governo de políticas públicas exemplares e, portanto, de muita proximidade com os municípios. Isso, inclusive, nos facilita, enquanto governo federal, a estabelecer essa ponte. Então, nós temos em perfeita harmonia, sintonia de gestão com o governo estadual do Piauí para chegar aos municípios com mais força. Muito obrigado pela entrevista, teve uma boa estadia e boa participação e presença nesse encontro Pactos pelo Piauí, governo do Estado e município. Muito obrigado. Obrigado, então. Olha, Tiago, daqui a pouco o governador Rafael Fonteles participa da abertura e é o principal protagonista dessa discussão envolvendo municípios e governo do Estado, apresentando o que o governo pretende estabelecer como ponto de partida para os pactos entre Executivo Estadual e as prefeituras dos 224 municípios. Como dissemos no início, cerca de 200 gestores com suas equipes administrativas já começam a circular no local do evento aqui do Centro de Convenções e atentos ao que vai acontecer nesta manhã e início de tarde de quinta-feira aqui em Teresina. Eu conversei agora há pouco, por exemplo, com o prefeito eleito de Urussuí, Gilberto Júnior, que é filiado ao Progressistas, ele muito otimista e entusiasmado com o que pode contribuir para a gestão que irá iniciar em janeiro, já que ele será um prefeito aí de primeiro mandato, foi eleito para o primeiro mandato a partir de janeiro do próximo ano. A propósito dessa diferenciação política e parcerias administrativas, eu conversei ontem com o secretário do Planejamento, Washington Mofim, que está presente também na equipe, que idealizou e está executando o pacto pelo Piauí e ele falou exatamente sobre esse aspecto. Tiago, o que a pauta política pode interferir nesse intercâmbio administrativo envolvendo o governo do Estado e municípios piauenses? Vamos acompanhar. Eu não tenho a menor dúvida disso, o que se está propondo na realidade são pactos, se está estendendo a possibilidade de trabalharmos juntos, União, Estados e Municípios. Creio que todos os prefeitos e prefeitas tenham esse objetivo. As questões políticas, como disse o governador Rafael Fonteles, ficaram no mês de outubro, no dia 6 de outubro, e a partir de agora é trabalhar em prol da população. É isso que os prefeitos eleitos, é para isso que prefeitas e prefeitos eleitos foram votados pela população, é para isso que nós estamos, enquanto governo do Estado, no exercício do mandato, buscando nos aproximar para resolver os problemas concretos da população piauiense. Então, Tiago, a situação hoje já é consolidada, é realidade, um evento que promete ser dos mais movimentados nessa fase de transição administrativa envolvendo municípios, e já uma perspectiva de intercâmbio efetivo, integrado com o governo do Estado, através de programas e também desse intercâmbio que pode envolver instituições federais, como a Caixa Econômica Federal e vários ministérios, conforme informou o gerente de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais do governo do Estado, agora há pouco, numa entrevista concedida aqui no local do evento. Agora, Tiago, vamos acompanhar tudo de perto em relação ao Pactos pelo Piauí, que acontece na manhã e início da tarde desta quinta-feira em Teresina, mas aqui agora, no nosso ponto de vista, vamos mudar um pouquinho de assunto e abordarmos um tema que ontem tratamos aqui mesmo, no ponto de vista do Notícia da Manhã. A iniciativa do vereador de Teresina, Edilberto Borges, o Dudu do PT, de convocar o secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Teresina, Danilo Bezerra, para explicações acerca de pagamentos do município de Teresina na Fundação Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a CEMEC, e também no setor relacionado à limpeza pública. Essa convocação teve que ir para a Justiça, e ontem mostramos, inclusive, um mandado judicial determinando a presença do secretário na Câmara Municipal. Uma semana já passou e espera-se que essa convocação seja efetivada na semana que vem, considerando que hoje praticamente será um dia muito calmo, não há nenhuma previsão e nem está na agenda e na pauta da Câmara Municipal a presença do secretário municipal de Finanças. Mas o autor da iniciativa, o vereador Edilberto Borges, falou sobre a determinação do requerimento assinado por ele, mas na iniciativa da Câmara de buscar, via judicial, a presença do secretário de Finanças do município. O oficial de Justiça deve estar comunicando a ele, e iremos aqui, numa data oportuna, nos próximos dias, trazer ele aqui para a Câmara, para dar os esclarecimentos necessários. Está faltando merenda escolar nas escolas, está faltando insumos básicos nas UBS, nas UPAs e nos hospitais do município. Tem lixo acumulado e agora, além da queda do COIS, greve pré-anunciada pelos trabalhadores da coleta de lixo. Enfim, caos generalizado em várias áreas. Então, quero aqui comunicar, dizer que a Justiça atendeu o pedido da Câmara e ele estará aqui agora por força de lei. Dizia isso, a Câmara Municipal é um poder que tem harmonia com o Executivo, mas nós não podemos deixar de ter a nossa autonomia e respeitada. Elivaldo, agora há uma decisão judicial, espera-se apenas marcar a data correta para o secretário de Finanças estar lá. Agora, Elivaldo, vou aproveitar aqui a sua presença para saber de um evento que aconteceu ontem e que repercutiu muito no âmbito do Partido dos Trabalhadores, que foi a filiação de três secretários de pastas importantes filiando-se, formalizando, assinando a ficha de filiação ao PT. É verdade, Tiago. As filiações foram anunciadas no início de novembro e ontem foram efetivadas dos secretários de governo, Marcelo Noleto, da Educação Washington Bandeira e da Saúde Antônio Luiz. Foi durante um ato político realizado ontem à tarde com forte presença de lideranças petistas, como o governador Rafael Fonteles, o senador Wellington Dias, o deputado federal Florentino Neto, dirigentes do PT e que marcou essas filiações. E prefeitos eleitos. Como há muitos prefeitos hoje aqui em Teresina, o PT elegeu 50 prefeitos na eleição de outubro, muitos prefeitos eleitos pelo Partido dos Trabalhadores marcaram presença. Na prática, esse gesto representa, Tiago, e a foto retrata bem o momento da filiação, a presença de Marcelo Noleto, Washington Mofim, ao lado do governador Rafael Fonteles, do ministro Wellington Dias. E esse gesto representa a presença do entorno do governador Rafael Fonteles, filiado formalmente ao Partido dos Trabalhadores. Os chamados, como já ficou até conhecido, os rafabois, estão agora de fato e de direito do Partido dos Trabalhadores. Isso sinaliza essa aproximação, essa integração do entorno do governador Rafael Fonteles, muito técnico e muito ligados à presença do governador, e até então não é que seriam distantes, mas não muito integrados à vida partidária, e agora sim estão de fato de direito organicamente ligados politicamente ao Partido dos Trabalhadores. A tal ponto do secretário Marcelo Noleto adotar até o estilo vermelho, raro no entorno do governador Rafael Fonteles, que prefere usar o branco. O próprio governador esteve aí no evento de branco, o secretário Washington Mofim, da mesma forma. Rafael Noleto foi até mais ousado, já botou lá uma vistosa camisa vermelha para saudar os companheiros de partido. O que é que isso significa na prática? Por enquanto, Tiago, a formalização da filiação. Uma formalização em que os principais líderes que costuraram essa iniciativa desvinculam de projetos, de candidaturas, de projetos eleitorais para 2026, por exemplo, não há esse vínculo direto a partir desse ato realizado ontem em Teresina. Agora, os filiados estão devidamente habilitados para também enveredar para esse rumo, caso esta seja a decisão, essa seja a estratégia de lançar secretários do entorno do governador Rafael Fonteles na eleição de 2026, concorrer a cargos relativos. Mas, repito, ontem, os principais líderes petistas assinaram, ratificaram as filiações sem necessariamente um vínculo com o projeto de candidatura para 2026. Agora, se está no partido, está apto para, como candidato, também participar do pleito daqui a dois anos. Tiago? Não tenha dúvida. É você estar pronto para um eventual chamamento, né, Elivaldo Barbosa? Eles que encampam aí a missão de estar à frente, de gerir as pastas mais desafiadoras, digamos assim, por onde passa o maior volume de recursos, à exceção de Marcelo Noleto, que é o secretário de governo, mas são realmente secretários proeminentes, né, de maior destaque no governo do estado do Piauí e agora filiados estão prontos e convocados para uma missão política, político-partidária, digamos assim. Coloca aí a foto, mais uma vez, do Marcelo Noleto, né, que inclusive estava vestido de vermelho, como o Elivaldo falou, é a cor predominante que caracteriza o partido dos trabalhadores e ele assinando aí a ficha de filiação escrita à mão. Tem uma outra foto também onde estava o secretário de Educação, o Austin Bandeira, que também assinou, além do secretário Antônio Luiz. Olha o Austin aí, né, rodeado ali da militância, né, de mulheres do PT, enfim, representando aí diversos segmentos e o Antônio Luiz também. Agora, Elivaldo, gostaria que você me falasse agora a respeito de uma posse importante que acontece hoje em Teresina da nova reitora da Universidade Federal do Piauí. É verdade, Tiago, a reitora eleita este ano, Nadir Nogueira, a professora Nadir, hoje vai ser o centro das atenções para um fato histórico na Universidade Federal do Piauí. O reitor Gil Dásio Guedes fará a transmissão de poder na instituição daqui a pouco, às 9 horas, lá no Salão Nobre do campus, da reitoria do campus, aliás, na verdade, no espaço de solenidades do campus Petrônio Portela, na Zona Leste de Teresina. A reitora eleita, a partir de hoje, será a reitora empossada, com todos os plenos poderes, anúncio, inclusive, da equipe administrativa, administrativa, dos pró-reitores, Nadir Nogueira, que será a primeira mulher a comandar a mais importante, a maior instituição de ensino superior do Estado, a de maior tradição, a Universidade Federal do Piauí. Foi eleita este ano, ela já foi vice-reitora por 8 anos, já concorreu também na eleição há 4 anos, e este ano deu tudo certo, ela foi aprovada na consulta à comunidade universitária, na eleição, envolvendo alunos, professores, servidores administrativos, ficou em primeiro lugar, logo depois foi ratificada no Conselho Universitário, e lá em Brasília, quando a composição da lista tríplice foi elaborada, foi, naturalmente, a indicada. Então, ela chega repleta de legitimidade, e só desejamos boa sorte à reitora Nadir Nogueira, que assume, a partir de hoje, os destinos da Universidade Federal do Piauí. Tiago. Está certo, Elivaldo. Para quem está chegando agora, não está entendendo o contexto, Elivaldo não está comigo aqui no estúdio, em função de um evento que está acontecendo, reunindo quase que a totalidade dos prefeitos eleitos aqui no estado do Piauí. Cerca de 200 confirmaram presença neste evento, onde serão compartilhadas as possibilidades, né, de se angariar recursos, de se manter parcerias entre os municípios, o governo estadual e o governo federal. Esse evento se chama Pactos pelo Piauí, está acontecendo no centro de convenções de Teresina, onde está o Elivaldo, e o volume de pessoas aí chegando só aumenta, Elivaldo e Barbosa. Essas parcerias que podem ser mantidas, para a gente encerrar aqui a sua participação, Elivaldo, a gente está falando de que áreas podem ser contempladas nesses compromissos aí a serem estabelecidos entre municípios, estados e a União. Olha, Tiago, será um evento também aberto a demandas que podem partir dos municípios, mas a pauta centra também prioridades, como, por exemplo, a primeira infância, educação, sobretudo no reforço à merenda escolar, transporte escolar e qualidade do ensino, como estratégia do governo do Estado de integrar o ensino básico, que é atribuição dos municípios, ao ensino fundamental que tem essa política estadual, que tem conseguido bons resultados nos indicadores nacionais ligados à educação. Então, há também a situação relacionada à segurança, trânsito, através do fomento, incentivo às guardas municipais para reduzir acidentes no interior do Estado e questões relacionadas também saneamento básico com a recém-criada micro-região do saneamento básico do Estado do Piauí e, claro, buscar também fontes de investimentos, recursos capazes de alavancar desenvolvimento na esfera municipal. Por esta razão, é que estarão aqui presentes também representantes de instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste, que já vi, inclusive, técnicos da instituição ligada à Superintendência Estadual do BNB. E assim será toda a manhã de hoje, início da tarde, no evento denominado Pactos pelo Piauí, reunindo Governo do Estado e Municípios. Tiago. Valeu, Elivaldo Barbosa, muito obrigado pela sua participação, tecnologia, saneamento básico, todas essas áreas estão contempladas nesse leque de opções que serão apresentadas aos prefeitos municipais a partir das 8h30, o governador Rafael Fonteles é aguardado no evento. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa, pela sua participação. Você vai ter a cobertura completa no Jornal do Piauí.